Fala aí pessoal, beleza? Aqui eu falo hoje com vocês, é o Oliveira aqui ó, na série de Caçadores de Lendas, beleza? Caçadores aí, a gente tá aqui com o mano Luquinha, mando salve aí Luquinha Salve aí Tamo aqui também com o Magrelo Salve aí galera E com o mano Luiz, fala aí Luiz E aí? Então é isso aí, a gente vai tá indo lá no hospital abandonado, velho, já tá escurecendo, beleza? A gente vai lá correndo, a gente vai primeiro passar ele pra comprar uma lanterna e um silenciador, certo? E velho, se vocês não viram o último episódio de Caçadores de Lenda, mano, vai aí na descrição Clica aí no canal de todo mundo aí, ó Que tá todo mundo com a GoProzinha ligada aí, tá todo mundo com a GoPro ligada? É, pra quem não tá entendendo, tá ouvindo aí a voz do Oliveira aí, né? Eu tô também com a GoPro ligada aqui, quem quiser ver a minha visão, o canal vai tá na descrição aí E aqui vai tá canal de todo mundo aí, beleza? Todo mundo vai tá com a GoPro ligada Tá no escendo, vamos lá Vambora, vambora Vambora, acambado A minha não é GoPro não, usa Sony, eu não gosto da GoPro não Ah, desculpa aí Ah, desculpa aí, então Ele usa... é Action, não é? Sony Action Action Cam É Action Cam Caralho, essa linha de trem aqui é cabulosa, hein? Caralho, vambora Cuidado aí, cuidado aí, ó Cuidado aí Eu acho que o Oliveira tá em choque até hoje Eu acho mesmo, velho Cadê vocês? Vocês tão demorando, vou esperar vocês aqui no acostamento aqui, ó Ô, louco, olha os caras me empurrando aqui Não adianta que fica tarde Então vai, vai Bora o Oliveira, hein? Penis pau Pena tá no principal, velho Quem que tá ali atrás, ali? Quem que tá ali atrás? Tá com o farol desligado aí, ó Liga o farol aí Tá com o farol desligado Queimou o farol? Quebraram o farol Ah, queimou o farol, então É aí, é aí, ó Entra aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aguenta, ó Lojinha, tem uma lojinha aí? Não, é Passou já o... Ah, tá, é verdade, verdade Ah, é ali na frente, ó É ali na frente Ali é de comida ali, pô Esse hospital abandonado é aqui perto? É aqui perto? Cara, é bem aqui perto, mano Eu vi ali, velho É aqui pertinho mesmo Ah, então suave Já tá de boa Tomara que não apareça Tomara que não apareça nada Vai lá, vai lá, vai lá Que a gente vai te esperar aqui Vai lá, pega lá Ô, pega uma pro Magrel Você tá com lanterna aí? Eu tenho, eu tenho Eu comprei da última vez Você tá aí, ô, Luiz? Não, eu não preciso, não Eu tô sem lanterna na moto, só Ah, eu tô com lanterna A minha tá aqui já, ó E aí, ô, cachorro belga Me passa a lanterna aí, rapidão Eu tô com lanterna aqui, ó Valeu A minha tá aqui Me passa a lanterna? Você tá assaltando ele? É, tá assaltando ele? Não, caralho Ele é meu brother, pô Vocês não conhecem ele não, caralho Ah, então beleza Ah, meu Deus Tá de boa, vamos lá Então hoje nós vai Não, 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 não Não tá de hospital abandonado, é isso? É, o Oliveira que vem Que esses papo aí, velho De hospital abandonado Vamos lá ver de qual é que é É ali, né? Mano, o bagulho lá Era um hospital, velho A gente pode passar no necrotério, tá ligado? A gente passa tudo quanto é canto lá, velho Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá, pô Vambora, próxima vez que eu vou fazer isso com vocês Eu vou trazer fralda Tá com o farol desligado ainda, ô Luiz Se liga o farol, se liga o farol É aqui que é aqui? É aqui, é aqui? É aqui mesmo Só que tem que tomar cuidado Porque, tipo, tem um hospital ali na frente Que funciona, tá ligado? Ah, não, ligar o farol? E onde a gente vai parar com esse negócio aqui? Vamos parar aqui mesmo, vamos parar aqui mesmo É louco, olha isso aqui, velho Vocês tão malucos Tudo abandonado, velho Vocês vão querer entrar nisso aí mesmo? Aqui, ali, aqui, ó Aqui, ó Vamos parar as motos aqui, ó Para aqui, para aqui, ó Olha que vocês tão parado Eu e o Magrelo aqui, tá Eu e o Magrelo aqui Onde vocês... Ô, mas vocês deixaram a moto aí na rua? E se for pra nós correr, como é que faz? Eu não entendi também Tá aqui, velho É, não Tá onde, velho? Vocês estão sendo as motos aqui, ó Estacionando as motos aqui, pô Tem que desligar o farol mesmo Longe do hospital? Você tá maluco, hein? É, longe do hospital? Você tá maluco? Não, 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 não Dá pra deixar na porta, tava, não? É, não Não, vamos deixar aqui na porta mesmo Se eu for correr, eu quero estar com a moto mais perto de mim possível, pô Eu também Vamos deixar aqui, aqui, ó Vamos deixar aqui, ó Deixa aqui Deixa aí, ó Ixi, peraí que derrubaram minha moto aqui Peraí que derrubaram minha moto aqui, alguém Nossa, moto novinha, pô Ah, relaxa Vambora, vambora Aí, ó Vambora, vambora Deixa eu puxar a lanterna aqui, velho Pô, que isso, ô, Luiz Já tô sentindo o cheirinho de cagada aqui do Luiz, já, mano Já tô me peidando aqui, já, velho Já, já tá se cagando de medo, já, velho É, louco, olha esse lugar, velho Mas vamos por baixo ou por cima, primeiro? Olha o, olha o Luquinha lá Não sei Ah, vamos por aqui, vamos por aqui, ó Vamos por aqui Aqui deve ter um, ó, cuidado, mano Aqui é muito escuro, velho Não tem nenhuma eliminação aqui, velho Não tem, não tem Cadê? Você é louco, velho Eu vi até barulho, velho Ô, vamos com ele, olha ali, olha ali Olha aí, que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali andando ali, ó Que porra é essa, velho? Que que é aquilo ali andando, velho? Escorre, corre, corre, corre Tem alguém andando ali, velho Tem alguém andando ali Tô fora Isso é mendigo, isso é mendigo, não é possível Aqui, ó Aqui, velho Eita, porra O que que é isso aí, velho? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara ali, velho Que que é isso aí? E aí, mano? Acho que é pessoal, né? Ah, é mendigo, é mendigo É mendigo, é mendigo, velho Caraca, velho, eu assustei, eu assustei Eu soltei meus bós pra fora aqui, agora Eu não vi aqui, ó Que que tem aqui? Ô, louco, velho Olha como é que é aqui Aqui é o necrotério, mano Aqui é o necrotério, porra Cadê vocês, galera? Cadê vocês, mano? Deixa eu sozinho, não, porra Caralho, velho Caralho, tá dando até Corada aqui, velho Tá dando até repissa, porra Nossa, os mendigos Acho que é esse cara aqui tá morto, velho Esses cara tem coragem Esse é que tá vivo? Caraca Que isso? Tá vivo, tá? Será que ele tá bem aí? Nossa, não mata ele não, velho Agora não tá bem, não E aí, vamos ver por aqui, ó E aí, vamos ver por aqui, velho E aqui, que que tem aqui? Vai dar ruim aí Caraca Não tem necessidade Pô, a gente tá enrolando muito, velho Vamos ver os outros cômodos ali Vamos descer aqui, velho Vamos ver os outros cômodos Desce aí, desce aí, desce aí Vamos ver por ali, ó Tem embaixo, né? Vamos ver o que tem que ter Tem, tem embaixo? Não sei se tem Não, não sei se tem A gente tem coragem Eu não dormiria num lugar desse nunca Eu também não, hein Aqui tem coragem O tamanho desse hospital Tem coragem Ah, tem outros ali, ó Tem mais um do lado Tem mais um É, não, tem mais um ali, ó Vamos aqui por baixo aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Se tem alguma porta aqui por baixo Não, não, não Vem comigo, caramba Ó, peraí, 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 peraí Tá ouvindo? Polícia, mano Merda aí Chamaram a polícia pra gente, será? Que isso? Eu acho que a segurança avisou, mano Caraca, velho Segurança? Vambora, vambora, vambora Não, não, corre aqui, ó Se esconde aqui, se esconde aqui Não, 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 não Tem segurança nessa porra? Tem segurança, velho? Porra Caraca, mano Eu falei que tinha uma segurança lá do postinho, mano Apaga as lanternas Apaga as lanternas Vamos ficar aqui, velho Apaga, 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 apaga Entra aí, entra, entra aí Lanterna apagada aqui Olha esse breu aqui dentro Cala a boca, fala abaixo, mano Fala abaixo, fala abaixo A gente veio parar justamente no necrotério, velho Caraca Tá louco, mano Vou ter que usar a trauda aqui já, velho Caralho, mano Deixa eu ver pela janela aqui E aí? Olha aí, olha aí por cima aí Eu acho que eles já foram embora Peraí, deixa eu ver aqui Ah, então beleza, beleza Vamos continuar aqui Caralho, velho Vazaram, vazaram, vambora Olha ali, olha ali, olha ali Pera, pera, caralho Eles tão ali, tão ali Pera, pera, pera Tão voltando, tão voltando Se abaixa, se abaixa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Dá a volta aqui, dá a volta aqui Aí, ó Eita, tem mais uma galerinha ali na frente Ó, tem mais uma galera boa Esses povo é louco que vai morar aqui, ó Ei, mano, vocês não tão ligado Que eles não estão ali ainda, hein Os homens tão ali ainda Cuidado aí Não, aqui, ó Vem aqui por cima Vem aqui por cima Ó os caras de boa conversando Caraca, mano Cadê, ó Aqui, ó, outro cômodo Aqui, ó, outro cômodo Vou ver o que tem aqui dentro Eita Tem um tiozinho Nossa, que susto, velho Caraca, viu Caraca, velho Esses caras no escurinho aqui, velho Ah, vou nem falar nada Sai fora daí Só por Deus, hein Vem embora daqui Mano, eu tô com medo já, velho Eu tô sentindo os calafrios, mano Não tem nada Tá louco? Vou ter que começar a comprar fralda Pra sair com vocês, viu, velho Ó, que que é isso aqui? Ó, esse aqui sai no telhado Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Peraí Paga a lanterna, paga a lanterna Paga a lanterna Cadê os seis? Cadê os seis, pô? Cadê vocês? Cadê vocês, Luquinha? Cadê você, Luquinha? Tô aqui, mano Cadê os seis, velho Telhaço no terra, não é não? Não, não, tamo em cima do telhado Nossa, o que é isso, velho? Onde que é isso aqui? Nossa, velho É o telhado, mano Acho que foi uma chuva Que derrubou isso aqui, velho Peraí, peraí, peraí Eu vi alguma coisa ali, velho Eu vi alguma coisa ali, ó Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Sai daí, mano Sai daí, sai daí Eu vi alguma coisa aí, ó Sai daí Caraca, mano Sai daí, mano Sai daí, desliga a lanterna, mano Eu vi alguma coisa aí Eu vi alguma coisa aí, velho Eu vi também, mano Caralho, mano Mano, ó Ó o grito, velho Ó o grito, cês tão ouvindo, velho Eita porra Corre, mano Corre, corre Sai daqui, velho Corre, corre Cadê as motos? Cadê as motos? Corre, sai do lado, velho Cadê, cadê, cadê? Corre, velho Meu Deus, velho O cachorro latindo Tá novo, hein Que isso? Corre daqui, corre daqui, velho Vambora, vambora, velho Cadê a minha moto? Cê tá maluco Me caguei todo, me caguei todo Tá louco Corre daqui, corre daqui Nem eu coloquei o capacete, velho Nem coloquei Não, que porra de capacete, mano Vambora, velho Cê tá louco Vamos parar daqui, cê é louco Caraca, velho Cadê, tá todo mundo aí Quem caiu, quem caiu Eu bati aqui num carro, mano Todo mundo aí Nossa, Oliveira Sempre cê, velho Vamos entrar aqui Vamos parar aqui, ó Tem um lugar aqui pra gente poder parar Tá bem, Oliveira Tô bem, tô bem Vambora Meu Deus do céu Oliveira vai morrer, gente Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Caralho Ai, que deu merda Me caguei todo lá Nossa, sorte que eu sei fazer paredão aqui, velho Cadê vocês, velho Mano, isso aqui é uma poste de gasolina, porra Cadê vocês? Não, não Aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, velho Parece que é mais abandonado que o negócio, velho Não, não, não É negócio de avião, aqui É negócio de avião Esse aqui é o hangar, velho É, que merda foi aquela, doido Caraca, velho Que grito daquele, mano Porra, mano Que grito do demônio Você tá louco, velho Que porra é essa? Será que não é aqueles mendigos trollando a gente, não, velho? É nada Eu vi Eu vi algum mendigo mulher lá, velho Tu viu alguma mulher mendiga aqui? Eu não vi Só vi homem Eu só vi homem barbado lá, velho Eu só vi homem Eu não sei que eu tinha gay ali Porque puta que pariu Aquele grito lá, velho Aqueles dois mendiguinhos lá sozinho no quartinho lá Não sei não, hein Ai, caralho Mano Vocês vão ficar por aqui, cara Mano, do céu Eu tô mais cagado que o telefone, mano Vamos embora aqui, ó A bateria da minha GoPro tá acabando também, mano Tá acabando a bateria Vambora, vambora No canal de todo mundo aqui tá a visão de cada um, certo? É Então é isso aí, velho Só passar na descrição Clicar em qualquer visão que você quiser ver Quiser ver o mais cagado aí Quem ficou mais cagado Você clica aí pra ver É isso aí Deixa o like Favorito A bateria tá acabando A bateria tá acabando Só vamos então Caçadores de lendas, moleque Caçadores de lendas Porra É isso aí Falou, valeu Eu vou lá no grau